Em 2010, ele estava em plena campanha eleitoral para presidente da República do Peru e haviam vários candidatos, dentre eles o ex-presidente Julián Tomala, que era nesse momento o candidato que estava na posição 4 ou 5, dentre os demais candidatos. Uma pessoa sem uma expressão política reconhecida, uma pessoa com a linha de esquerda, ou seja, anti-invertimento, anti-sinversão, muito pró-estado e que vinha da área militar e tinha se desempenhado como capitão do exército na zona da selva peruana. E essa pessoa que estava concorrendo à presidente da República nesse momento era o último que se acreditava que podia chegar a ser presidente e o menos desejado pelos empresários, por conta da falta de previsibilidade, falta de conhecimento dele, mais que isso, por conta das ideias de esquerda que ele representava e traduzia. Em um determinado momento, eu recebi uma ligação do doutor Marcelo Odebrecht, dizendo que nós íamos apoiar a campanha do senhor Alianto Mala. Quando houve essa informação, naturalmente, eu reagi de forma bastante enérgica e bastante negativa, porque entendia que ele não só não representava os interesses da empresa, como não representava os interesses do país, e que era uma pessoa que não tinha o menor sentido que a gente entrasse a apoiar uma campanha, e menos a um com os montos sugeridos, que estavam completamente fora de contexto e fora de lugar. Quando foi que o senhor Marcelo Odebrecht ligou para o senhor? Ele ligou em meiados de 2010. Certo. Em junho, por aí, julho de 2010. Certo. Pedindo que a gente contribuísse com 3 milhões de dólares a campanha do senhor Alianto Mala. Nessa mesma época, quem estava liderando a campanha dele, liderando o processo de marketing, liderando o processo da campanha, eram duas pessoas que estavam vinculadas ao Partido Trabalhador no Brasil. Era o senhor Vladimir Garreta e o Júlio Favre. Júlio Favre foi um que foi chefe de campanha da Marta Suplicy, foi inclusive casado com ela em São Paulo. e o Vladimir Garreta é um partidário, um militante do Partido dos Trabalhadores, e eles estavam trabalhando esse processo. Depois a gente foi saber, naturalmente, que eles haviam sido sugeridos pelo próprio PT como fossem os responsáveis para poder fazer a campanha desse presidente. E também depois a gente foi conhecer que essa decisão de colaboração não era uma decisão que nascia do Marcelo Lebrecht, senão era uma decisão que vinha sugerida pelo próprio Partido dos Trabalhadores, porque entendia que existia uma convergência de interesses, e o Partido dos Trabalhadores tinha o interesse de que toda a América do Sul tivessem presidentes que fossem da mesma linha política, da mesma linha econômica que representava o Partido dos Trabalhadores. E o Mala tinha e guardava essas características, e naturalmente foi por isso escolhido pelo Partido dos Trabalhadores para ser o candidato deles no Peru. O senhor já conheceu o Garreta e o Favre? Não, não os conhecia. Mas fui localizado por eles, fui chamado por eles, e o Garreta que entrou em contato conosco, nos disse que era a pessoa que está a cargo de receber os recursos para a campanha, já que ele é quem estava montando e trabalhando a campanha política do presidente Orantumara na época. E, quando fomos contactados, nos reunimos em São Paulo, num hotel, no Meliá Jardim Europa, num hotel que fica ali na João Cachoeira, 107, na Itaí, Bimim. E houve, então, a primeira conversa. E eu disse, olha, precisamos ver como é que operacionalizamos isso. Ele falou, não se preocupe, eu já conheço o Fernando Migliatti. Essa reunião foi com quem, exatamente? Com o senhor Vladimir Garreta. Só ele ou com o Favre também? Só ele, só ele e eu. Obrigado.